Queridos amigos e irmãos, próximo domingo é o Dia Mundial das Comunicações Sociais e nos preparamos para este dia conscientes que a missão da Igreja é estar próxima, ser amiga de cada um, falar às pessoas lá onde elas moram, vivem, trabalham, amam e sofrem. A missão da Igreja é estar próxima. Hoje se fala muito de rede e esta imagem que nos faz pensar nos primeiros discípulos de Jesus. Aqueles discípulos eram pescadores, trabalhavam com as redes. Jesus chamou-os a segui-lo e fez deles pescadores de homens. Também os que trabalham com os meios de comunicação podem ser pescadores de homens. Através da rede, de rádios, de televisões católicas que abrangem o Brasil todo. Chegando a todas as cidades e povoados, as emissoras põem-se como instrumento para que a voz do Senhor possa ser ouvida por todos. E aqui lembramos o episódio do profeta Elias no Monte Horebi, quando se encontra diante da gruta e assiste a fenômenos perturbadores, o vento impetuoso, o tremor de terra, o fogo. Mas o Senhor não falava deste modo. Depois, Elias ouve o murmúrio de uma brisa ligeira. E naquele sussurro ouve a voz do Senhor que lhe fala. Eis, através do ar, as vossas rádios e televisões podem transmitir um pouco daquela voz. Para que fale aos homens e mulheres que procuram uma palavra de esperança, de confiança para a sua vida. Deste modo, os meios de comunicação da igreja são a voz de uma igreja que não tem medo de entrar nos desertos do homem, de ir ao seu encontro e de o procurar nas suas inquietações e nas suas desorientações, dialogando com todos, até com aqueles que por muitos motivos se afastaram da comunidade cristã e estão distantes de Deus. Mas, na realidade, Deus nunca está distante. Ele está sempre próximo. Nós podemos contribuir para fazer ressoar o murmúrio ligeiro, capaz de dizer a cada um, o mestre está aqui e te chama. É precisamente este ser chamado pelo nome que entusiasma o coração. E de que modo, mediante esta rede, as rádios, as TVs católicas, podem ajudar Jesus Cristo na sua missão de anunciar hoje o Evangelho do Reino de Deus? Antes de tudo, prestando atenção às temáticas importantes para a vida das pessoas, das famílias e da sociedade. E abordando estes temas não de maneira sensacionalista, mas responsável, com paixão sincera pelo bem comum e pela verdade. Com frequência, nas grandes emissoras, estas temáticas são enfrentadas sem o devido respeito pelas pessoas e pelos valores em questão, de maneira espetacular. Pelo contrário, é essencial que nas transmissões se sinta este respeito, que as histórias humanas nunca sejam instrumentalizadas. No mundo da comunicação, não é necessário criar um ambiente que saiba equilibrar silêncio, palavra, imagens e sons. Hoje existe muita poluição. E também o clima mediático tem as suas formas de contaminação, os seus venenos. As pessoas sabem disso, dão-se conta disso. Mas depois, infelizmente, acostumam-se, habituam-se a respirar, mediante a rádio e a televisão, um ar impuro que não faz bem. Há necessidade de fazer circular o ar puro, para que as pessoas possam respirar livremente, dando oxigênio à mente e à alma. O próprio mundo dos meios de comunicação não pode alhear-se da solicitude pela humanidade, chamado como é a exprimir a ternura. A rede digital pode ser um lugar rico de humanidade. Não uma rede de fios, mas de pessoas humanas. A neutralidade dos meios de comunicação é só aparente. Só pode constituir um ponto de referimento quem comunica colocando-se a si mesmo em jogo. O envolvimento pessoal é a própria raiz da fiabilidade de um comunicador. É por isso mesmo que o testemunho cristão pode, graças à rede, alcançar as periferias existenciais. O Papa já repetiu diversas vezes, entre uma igreja acidentada que sai pela estrada, e uma igreja doente de autoreferencialidade, não hesito em preferir a primeira. E quando falo de estrada, diz o Papa, penso nas estradas do mundo onde as pessoas vivem. É lá que as podemos efetiva e afetivamente alcançar. Entre estas estradas estão também as digitais, congestionadas de humanidade, muitas vezes ferida. Homens e mulheres que procuram uma salvação, uma esperança. também, graças à rede, pode a mensagem cristã viajar até os confins do mundo. Por isso, abrir as portas da igreja, das igrejas, significa também abri-las no ambiente digital. Seja para que as pessoas entrem, independentemente da condição de vida em que se encontrem, seja para que o Evangelho possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos. Somos chamados, diz o Papa, a testemunhar uma igreja que seja a casa de todos. Seremos nós capazes de comunicar o rosto de uma igreja assim? Hoje, a comunicação concorre para dar forma à vocação missionária de toda a igreja. E as redes sociais são, hoje, um dos lugares onde viver esta vocação de redescobrir a beleza da fé, a beleza do encontro com Cristo. Inclusive, no contexto da comunicação, é preciso uma igreja que consiga levar calor, que consiga inflamar o coração. O testemunho cristão não se faz com o bombardeio de mensagens religiosas, mas com a vontade de se doar aos outros através da disponibilidade para se deixar envolver pacientemente e com respeito nas suas questões e nas suas dúvidas, no caminho de busca da verdade e do sentido da existência humana. Pensemos no episódio, por exemplo, dos dois discípulos de Emmaus. Por isso, é preciso saber inserir no diálogo com os homens e mulheres de hoje, inserir-nos neste diálogo para compreender os seus anseios, as dúvidas, as esperanças e oferecer-lhes o Evangelho, isto é, Jesus Cristo, Deus feito homem, que morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado e da morte. O desafio requer profundidade e atenção na vida, sensibilidade espiritual. Dialogar significa estar convencido de que o outro tem algo de bom para dizer, dar espaço ao seu ponto de vista, às suas propostas. Dialogar não significa renunciar às próprias ideias e tradições, mas à pretensão de que sejam únicas e absolutas. Possa servir-nos de guia esta imagem do bom samaritano, que liga as feridas do homem espancado, deitando nela azeite e vinho. A nossa comunicação seja azeite perfumado pela dor e vinho bom pela alegria. A nossa luminosidade não deriva de truques ou efeitos especiais, mas de nós fazermos próximo, com amor, com ternura, de quem encontramos ferido pelo caminho. Não tenhais medo de vos fazer de cidadãos do ambiente digital, diz o Papa. É importante a atenção e a presença da igreja neste mundo da comunicação para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo. Por isso, uma igreja companheira, companheira de estrada, que sabe pôr-se a caminho com todos. Neste contexto, a revolução nos meios de comunicação e de informação são um grande e apaixonante desafio que requer energias frescas e uma imaginação nova para transmitir aos outros a beleza de Deus. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.